A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui em mais um Em Chamas para as Nações. Antes de começar, eu gostaria de dizer para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê seu comentário, dê seu like e diga de que cidade você está falando, isso aí faz sentido para nós, a gente quer saber o que é que você está achando, como é que nós estamos caminhando para que nós possamos melhorar cada vídeo, para que você seja alcançado de uma forma com mais excelência. Amém? E eu queria falar hoje sobre Êxodo capítulo 15, que diz assim, Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu o estatuto e uma ordenação, e ali os provou. Queridos, aqui fala de uma passagem quando Deus, depois que Deus tira Israel do deserto, e Deus vai colocar eles em um lugar chamado Mara, onde as águas eram amargas. E a pergunta é, o que fazer quando eu chegar em Mara? Essa é a pergunta. Porque quando eles chegaram ali, eles murmuravam. É como se eles dissessem, Deus errou. Só que eles não sabiam que Mara tinha nutrientes que eles necessitavam para aquele momento, para que eles fossem mais longe. Mara, nas águas de Mara, tinha um magnésio que para curar a arritmia do coração, o que eles correram, e para curar também o estômago de toda a alimentação que eles tiveram lá no Egito. Só que eles não entenderam. Eles começavam a murmurar. E quando você murmura, você está falando assim, Deus, o Senhor não sabe ser Deus. Se o Senhor soubesse ser Deus, o Senhor não faria o que o Senhor está fazendo. E se eu estivesse no seu lugar, eu faria melhor. Eles murmuravam. Murmuraram. Eles não celebravam naquele momento a libertação. E Deus colocou eles naquelas águas de Mara. E eles não entenderam. E aí Moisés vai clamar a Deus, e as águas se tornam doces. Querido, as águas se tornaram doces, porque eles murmuravam. As águas doces foram resultado de murmuração, de reclamação. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você murmura, Deus até pode tornar as suas águas doces. Mas você não vai muito longe. E eu estou falando para a gente que está em Mara. Você está vivendo Mara no casamento. Está em uma situação amarga. Mas essa situação tem as propriedades necessárias para curar o coração. E para curar o seu estômago emocional e espiritual. E você não está entendendo. Deus sabe onde te colocar. Você não está no lugar errado. Você não está na família errada. Você não está na cidade errada. Você só está tomando a atitude errada. Porque você acha que tu tem que ser doce. Você daria doce para o seu filho de manhã, meio dia, de tarde, noite, madrugada. Acordaria ele para dizer, filho, toma doce? Claro que não. E você acha que Deus só quer te dar doce? Deus vai colocar você em situação amarga para te curar. Porque você está ferido no coração. E essa ferida no coração, você está com o relacionamento quebrado. Você está com o relacionamento cortado. Você está com a amargura. Você vai beber das águas de Mara. Das águas amadas. Mas você não pode ficar amargo. Talvez você está amargo. E você não entendeu o propósito de Deus. Ei. Deus só vai te tirar de Mara. Quando o seu coração for curado. Deus só vai te tirar de Mara. Quando o seu estômago espiritual e emocional for curado. Então não reclame. Beba essas águas que Deus colocou para você beber. Talvez é no seu casamento. É com seus filhos. É lá no seu emprego. É na sua escola. Deus te colocou em Mara. Porque Ele sabe que esse lugar tem as águas. E as propriedades que você precisa para ser curado. Para ser sarado. E olha que coisa boa. Quem. A turma que bebeu das águas de Mara. Chegou em Elim. E foi longe. Quem não bebeu das águas de Mara. Chegou em Elim. E depois morre. Você entendeu? Talvez você quer que agora fique doce. Mas você não vai muito longe. Suporta essas águas de Mara. Porque Deus tem coisa grande. Olha o que acontece. Versículo 27 do capítulo 15. Então vieram a Elim. E havia ali doze fontes de água. E setenta palmeiras. E ali se acamparam junto das águas. Ei. Quem entende o propósito de beber as águas de Mara. Tem doze fontes de águas te esperando. E setenta palmeiras te esperando. Ei. Aleluia. Não murmure. Não reclame. Não saia de casa. Não saia da situação. Suporta. Porque já tem doze fontes te esperando, meu querido. Tem setenta palmeiras te aguardando. E Elim é lugar de refrigério. É lugar de descanso. Depois que você passar por essa situação amarga. Nas águas de Mara. E que você for curado. Que você for sarado. Tem um lugar de refrigério pra você. Tem setenta palmeiras. Tem doze fontes de água doce te aguardando. Amém? Fica com essa palavra. Se essa palavra fez sentido pra você. Divulgue nas suas redes sociais. Aí no Facebook. No WhatsApp. Se inscreva no nosso canal. Deixe seu comentário. Fale de que cidade você está falando. Quando está nos assistindo. Deixe seu like. Isso é importante pra nós. Quanto mais você faz isso. Mais o YouTube divulga. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar. Em chamas para as nações. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.